Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de ecologia. E o assunto desse vídeo é a poluição por substâncias não biodegradáveis. Em primeiro lugar, a gente tem que conseguir discernir o que é uma substância biodegradável de uma substância não biodegradável. Uma substância biodegradável é uma substância que a gente consegue degradar. Parece uma obviedade, mas não é tanto, pessoal. Essa degradação pode ser feita, por exemplo, a partir da decomposição. Se eu morrer agora, nesse momento, meu corpo vai iniciar o seu processo de decomposição, ele vai apodrecer. Por quê? Porque o meu corpo é feito de matéria orgânica que os seres vivos conseguem metabolizar. Então, um fungo, uma bactéria decompositora, consegue se alimentar do meu corpo e aí os nutrientes vão voltar para o ambiente, enfim, eles vão cumprir seu ciclo. Uma substância que não é biodegradável é uma substância que não consegue ser decomposta. Não apenas pelos micro-organismos decompositores, mas ela também não consegue ser metabolizada por ti, pelo teu organismo. É um negócio que, se entrar em contato contigo, vai ficar acumulado dentro de ti. Não sai pelo suor, não sai pela urina e não sai pelas fezes. Fica acumulado dentro da pessoa. E quanto mais daquela substância a gente entrar em contato, mais daquilo vai ficar dentro da gente. Não sai. Ele é bioacumulativo. Uma substância não biodegradável é bioacumulativa. Quem é que não é biodegradável e fica se acumulando na natureza e causando diversos problemas ambientais? Pessoal, existem duas substâncias principais, que são os organoclorados e os metais pesados. Dentre os organoclorados, o mais conhecido causador de problema ambiental é, com certeza, o DDT. O DDT era utilizado antigamente como um agrotóxico. Ele era um inseticida que era jogado nas plantações para que os agricultores se livrassem das pragas que ficavam ali se alimentando da sua plantação. Eles tinham uma plantação, sei lá, por exemplo, de milho. E aí tinha vários gafanhotos, sei lá, se alimentando do milho. Estou inventando aqui na minha cabeça uma situação hipotética. Então, para os agricultores, isso é muito ruim ter um bichinho comendo o que eles vão vender. Então, para se livrar desses insetos, eles aplicavam um inseticida chamado DDT, matavam os insetos e deu. Podiam vender o milho deles numa boa. Antigamente, não existia uma consciência ecológica. Não se conseguia perceber que existia uma relação entre os problemas da natureza e as atitudes humanas. Então, nem se imaginava os males que o DDT poderia causar ao resto do ambiente. Aquele ambiente que não era ocupado pelo agricultor. O que começou a acontecer foi uma coisa meio assustadora, pessoal. Os agricultores jogavam o DDT nas suas plantações. E aí, esse DDT, ele ok, ele matava os insetos e tal, só que ele caía no solo. E quando ele caía no solo, ele ficava acumulado lá por um tempo, até que chovesse. A chuva acabava carregando esse DDT até os rios, os lagos mais próximos. Aonde a concentração desse DDT inicial era baixa. Numa proporção de 0,00003 partes por milhão. Então, quer dizer, no início se tinha pouquinho DDT na água. Mas aí, pessoal, se começou a perceber que a concentração de DDT começou a aumentar ao longo de uma cadeia alimentar. Como isso? Olha só, o fitoplâncton, que tinha essa concentração de DDT, é alimento do zooplâncton. Ou seja, o zooplâncton, para conseguir sustentar a sua biomassa, tem que comer muito fitoplâncton. E aí, você pode ver que ele não consegue excretar isso, ele não consegue tirar isso do seu sistema. Então, como o zooplâncton tem que comer muito fitoplâncton, a concentração de DDT no nível trófico do zooplâncton acabou aumentando. De uma proporção de 0,00003 ppm, aumentou para 0,04 ppm. E isso piora quando você analisa o cara que se alimenta do zooplâncton, que são os peixes pequenos. Peixe pequeno, para conseguir sustentar a sua biomassa, não pode comer só um zooplâncton. É comer muito zooplâncton para conseguir sobreviver. E isso faz com que a concentração de DDT, nesse nível trófico, de 0,04 passe para 0,5 ppm. E isso vai piorando ao longo da cadeia alimentar. O peixe pequeno é alimento do peixe grande. E o peixe grande tem que comer muito peixe pequeno para conseguir sobreviver. Ou seja, a concentração de DDT nele aumenta ainda mais. De 0,5 ppm passa para 2 ppm. Gente, quem come peixe grande são as aves. As aves não podem comer um peixinho. Elas têm que comer muito peixe para conseguir sobreviver. E isso, de novo, acarreta em uma bioacumulação absurda do organoclorado DDT. De 2 ppm vai para cerca de 25 partes por milhão acumulado de DDT no corpinho das aves. Tá, e daí, Andressa? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa poluição gerada por esse agroquímico aqui, por esse DDT, foi se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Nas aves, isso aqui causou um problema muito triste. Ele afetou a fixação de cálcio nas aves. E vocês sabem que o cálcio é matéria-prima para a construção da casquinha dos ovos. Então, os ovos das aves estavam com pouco cálcio e, por isso, muito frágeis. E aí, qualquer mexidinha que a mamãe passarinho dava lá no ninho dela, já acabava quebrando o seu próprio ovo e fazendo com que o seu próprio filhote morresse. Então, o que começou a acontecer lá, isso aconteceu nos Estados Unidos, foi que as primaveras começaram a ficar muito silenciosas, porque não tinham mais aves cantando na primavera. E aí, foi a primeira vez que se foi atrás, se descobriu por que não tinha mais passarinho cantando, e se descobriu todo esse problema de bioacumulação de DDT, e que se, pela primeira vez na história da humanidade, conseguiu se responsabilizar o homem por algum problema ambiental. Foi basicamente aí que surgiu a ecologia, quando se começou a estudar a maneira pela qual o homem afeta o meio ambiente. E o DDT foi proibido desde então. Mas, não preciso nem dizer que, de lá para cá, vários outros agrotóxicos super horríveis vieram parar nas nossas plantações, e que isso não contamina só o solo e os lagos, contamina também os alimentos que estão parando no nosso prato de comida. Mas existem vários outros problemas, pessoal, causados por substâncias não biodegradáveis. O DDT é um organo clorado. Existe poluição causada, por exemplo, por mercúrio, que é muito comum. O mercúrio é um metal pesado, que acaba causando degeneração do sistema nervoso central. A acumulação dele. E aí, o que acontece? Em relação ao mercúrio, é muito comum que aconteça a contaminação de mercúrio em ambientes que você tem extração de ouro. Você utiliza o mercúrio para fazer a extração de ouro. E, enfim, como eu falei para vocês, ele degenera o sistema nervoso central. Então, ele vai se acumulando ao longo das cadeias alimentares, de zooplâncton, fitoplâncton, peixe pequeno, peixe grande, e as pessoas se alimentam nesses peixes e acabam tendo problemas neurológicos derivados da poluição por materiais não biodegradáveis. Certo, gente? Beijãozão para vocês e até o próximo vídeo!